Oi, pessoal, Carrapato Estadão hoje aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo. A gente veio acompanhar uma agenda do Ciro aqui na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Jundiaí. Vamos acompanhar! Pessoal, vocês lembram do vídeo da Thalita, em que ela mostra que os candidatos a deputado, a senadora, acompanham o candidato a presidente para conseguir sair na TV, para aparecer um pouco para o pessoal aqui no Ciro. Isso também acontece, olha só. O candidato ao Senado, Antônio Neto, adesivando o pessoal. Candidato ao governo do Estado, esperando o Ciro chegar. O Ciro acabou de chegar e a violência está gritando aqui. O nosso leitor, Tiago Rodrigues, perguntou se o senhor planeja alguma coisa no que tange a reforma constitucional. Boa parte das reformas que eu pretendo tem status constitucional, especialmente a reforma tributária, para cobrar tributos sobre lucros e dividendos, para cobrar tributos mais progressivos, sobre as heranças acima de 2 milhões de reais, e para redesenhar a estrutura de previdência social no Brasil, preservando os direitos adquiridos. Tchau, tchau, tchau.